Por que a Petrobras está vendendo a gasolina a 8 reais o litro da gasolina? Por quê? Quando nós fomos autoeficiente. Por que a gasolina está tão alta? Porque o Brasil não tem governo. Porque não tem governo. Sabe por quê? Porque nós vamos pagar este ano 65 bilhões de dólares de dividendos. Sabe o que é? Repartir, tirar do lucro da Petrobras para pagar para os acionistas minoritários. Quando na verdade a gente deveria estar distribuindo uma parte desse para o povo brasileiro, baixando o preço do gás, o preço do óleo de iso, o preço da gasolina. Esses caras falam, não, mas é porque o governo do Lula roubou a Petrobras. Vocês são jovens, vocês têm que pegar a imprensa de dezembro de 2010. Não está muito longe. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Em dezembro de 2010 eu fiz a maior história da humanidade na capitalização da Petrobras. foi a maior capitalização do sistema capitalista. Não foi em Nova Iorque. Não foi em Pequim ou em Hong Kong. Não foi em Tóquio. Foi em São Paulo. Na Bolsa de Valor de São Paulo nós capitalizamos a Petrobras e ela passou a ser a segunda empresa de energia do mundo. A gente investia 3 bilhões de pesquisa, passamos a investir 30 ou 40 bilhões de pesquisa. Por que nós encontramos o pré-sal? É, porque o Lula teve sorte. Tudo que eu fiz certo é falar, o Lula teve sorte, o Lula teve sorte. Nós, corintianos, queremos que o Cássio tenha sorte e não deixe passar tanta bola. Nós precisamos de um presidente que tenha sorte. Então, a gasolina está aumentando por irresponsabilidade. Porque no nosso governo não aumentava. Durante oito anos que eu fui presidente, oito anos, nós não aumentamos o preço de gás. Oito anos. E por que que aumenta agora? Por que que tem gente pagando 105 reais um botijão de gás? Esses dias eu vi uma cena, uma mulher fez aniversário e recebeu de presente um botijão de gás. Caralho, mano. É, porque nesse país não precisa disso. Eu falo para vocês, olha, com a crença que eu tenho em Deus. Esse país não precisa disso. Esse país se distribuiu um pouquinho para o pobre, sabe? E você só vai gerar emprego, você só vai gerar emprego se houver investimento. Só vai haver investimento se tiver mercado. Só tem mercado se o povo estiver trabalhando e tiver renda. Se o povo não estiver trabalhando, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem novas indústrias. Se não tem novas indústrias, não tem emprego. E aí o país vira miséria, como agora eu recebi a notícia que o PIB cresceu outra vez. Caiu outra vez. Nós estamos, sabe, vivendo um momento histórico de crescimento zero no país. Então, não é possível. Então, o que eu quero provar é o seguinte, bota o Metalúrgico lá para ver se não resolve. Bota o Mitico lá. Bota o Igão lá. Alguém que... Se eu fosse presidente, eu ia quitar a Arena Corinthians ontem. Está devendo muito, Lula. Não, está acertado isso. Está certo. Sabe o que eu encontrei com o André antes de vir para cá? Ele tem que vir colar aqui, mano. Ei? Eu quero falar muito com esse cara aqui. Você quer que ele venha aqui? Eu peço para ele venha aqui. Ele é bocadura, hein? Ele é bocadura? Ele é bocadura. Nós também. Ele é casca de ferida. Pede isso. Eu quero falar com esse cara. Mas ele é meu amigo do André. Ô, Lula, mas uma dúvida, assim, existe a possibilidade do preço do arroz, a gasolina diminuir? O que acontece? Vai ter que aumentar o salário para compensar? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não é necessário. Quando é que o produto aumenta? O produto no Brasil, ele aumenta quando você não tem a produção suficiente. Ou seja, eu produzo menos do que a sociedade consome. Aí quem tem fica colocando o preço alto, fica escondendo para vender mais caro. Quando, se ele lê essa bíblia, ele iria perceber que ele deveria baratear o preço para as pessoas poderem comprar. Então você precisa ter uma política mais ou menos combinada. Na hora que você tem consumo, na hora que o povo pode comprar, as pessoas vão produzir. Eu fui agora para um debate com um empresário espanhol, e um cara começou a falar de mercado, porque é o mercado, porque é o mercado, porque é política tributária, porque é política. Eu falei, ó, eu vou dar uma coisa para você. Eu fui presidente oito anos. Quando eu cheguei na presidência da república, a inflação estava 12% e o desemprego dava 12%. Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%. O melhor, o menor da história do Brasil. Eu aumentei o salário mínimo 74%. A dívida pública, que eles falam tanto, vocês devem falar, porque a dívida é pública. Você já cansou de falar isso? A dívida pública, quando eu cheguei na presidência, era 60% do PIB. Nós deixamos 34%. Caiu pela metade da dívida pública. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para eles. E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha visto isso na sua vida. Sabe o que significa 370 bilhões? Você dá garantia para quem quiser investir aqui, para quem quiser vender. Nós temos como pagar. Quem é que fez isso? Foi o Partido dos Trabalhadores. Quem é que fez isso? Foi um governo que tinha um metalúrgico presidindo. Não foi economista, não foi banqueiro, não foi fazendeiro, não foi não. Foi um metalúrgico. Uma vez eu fui para a Índia, ainda tinha 100 bilhões de reservas. Ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu falei, porra, por que o Brasil não pode ter uma reservazinha? Aí cheguei aqui, Meirelles, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar dólar e vamos... Aí fiquei chique, bicho. Cara respeitado no mundo. O Obama é seu parça? O Brasil era muito respeitado no mundo. O Brasil era... Eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho porque eu fui tratado com muito respeito para o Tanner Blair. Eu fui tratado muito, muito, muito com respeito pela Angela Merkel, pelo Chirac, pelo Sarkozy, pelo Bush, pelo Obama, pelo Rujital, pelo Jiping, pelo Putin, pelo Menedez. Ou seja, todo mundo gostava do Brasil. E a rainha, Elisabeth? Rapaz, você sabe que eu cometi... Ela quis sentar do seu lado, né? Você sabe que eu cometi um erro porque quando eu fui lá, entrei naquela carruagem. E eu achava que era uma charretona, assim, uma carro... Era igual aqui, você achou que era uma coisa... Não, e ela é muito simpática. Ela é muito simpática. Eu acho que eu agradei. Sabe? Ela é muito simpática. Amanhã ficou brava, hein? Ela é muito simpática. Ela é uma figura extraordinária. Sabe? Você sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo escuta uma lição de vida que eu vou dar para você. Para vocês dois que são jovens. Todo mundo vai respeitar vocês se vocês se respeitarem. Se vocês não se respeitarem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês fazem, se vocês não respeitarem aquilo que vocês acreditam, os outros não vão respeitar vocês. Então, sabe, as pessoas só respeitam quem se respeita. Se a gente acredita numa coisa, vamos lá. Vamos enfrentar e vamos debater. Tchau. Tchau. Tchau.